Olá pessoal, tudo bem? Neste gameplay é minha participação no site da Cars Cup, numa competição online. É um joguinho de tiro, ele é bem complicado, só que permitiram a gente usar o autofire, então neste gameplay estou com o autofire ligado. A única parte que eu não gostei foi uma parte da introdução aí, só que todas as animações são bem bacanas. Então é isso aí pessoal, fiquem com o vídeo. Peço desculpas por não ter feito a live que eu disse que iria fazer no dia seguinte, é porque realmente eu não consegui. Estou aqui numa correria do dia a dia, só que quando eu fizer, eu coloco na aba comunidade, né, pra dar um aviso mais ou menos na hora que eu quero fazer, viu? Valeu pelo apoio de todos. Estamos contando em você, não nos deixe. Ainda não, não nos deixe. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.